Ai que ronron tão bonito, tá, bebe? Diz assim, eu sou a mais bonita do mundo! Que bela! Vamos ver se temos linguinha? Temos linguinha talada! Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar produtos da Elf, uma marca que já existe há muitos anos, mas que ultimamente tem andado super viral porque eles andam ultimamente a copiar ou inspirarem-se muito em marcas e em produtos muito virais de outras marcas, até mais caras. A Elf vocês conseguem encontrar ou no Beauty Bay ou no site da ASUS, não pagam portos nem alfândega nem nada, se não é protecionado, simplesmente gosto muito da marca e tenho vários produtos há muitos anos da Elf e decidi comprar alguns que me faltavam que andam super virais e fazer um vídeo a testar porque é tudo produtos super em conta. Comprei o Viral Glow Lip Oil da Elf, comprei os novos blushes líquidos super pigmentados, comprei o Camo CC Cream Hydrating, o Camo Concealer eu já tinha, mas também voltei a testar aqui convosco, comprei o Hydro Grip, Hydro Grip não, o Power Grip da Elf e comprei também o Hello Glow Liquid Filter da Elf. Vamos testar estes produtos todos no meu rosto e ao final do dia venho aqui mostrar-vos como é que as coisas duraram e se valem a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser este, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com este vídeo. Temos dois primers para testar, no entanto, só temos uma face. Na verdade, eu podia ser uma pessoa extremamente inteligente e fazer metade da cara com um primer e a outra metade com outro primer, não podia. Claro que podia, então foi isso que vamos fazer. Eu recomendei os dois primers mais virais da Elf, eu já tive um primer da Elf há muitos anos atrás que era Pore Refining Face, eu acho que ele já nem existe, era um transparente, eu vou por aqui, que era fixe, mas não amei, tanto que eu quando terminei depois nunca mais voltei a comprar. Hoje em dia eles têm outros primers e estes dois são muito virais. Este é o primeiro, eu acho que este até deve ser mais viral, que este é o Elf Halo Glow Liquid Filter Glow Booster for Radiant Skin. Isto faz lembrar um bocadinho aquele Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter que eu tenho e adoro, portanto, supostamente é um primer que tem infusão de escoelano, ácido hidrónico e dá um boost de glow e dá um efeito soft focus na pele, portanto, diz que pode estar usado debaixo da maquilhagem ou para misturar com a base, para ficar mais luminosa e a pele fica hidratada e com um glow. Eu recomendei o tom 3, que é o Light Medium, que agora vendo aqui, eu acho que parece um bocado de escuro para mim, mas como estas coisas nunca têm muita cobertura, pode ser que a coisa funcione. Portanto, este lado vai ser o lado do Halo Glow e o outro primer muito viral deles, que era na verdade o que eu queria mais experimentar, é o Elf Power Grip Primer. Este supostamente também é muito parecido àquele da Milk Q, que é o Hydro Grip e basicamente a ideia é a mesma, é ser um primer com ácido hidrónico para hidratar a pele e que fica meio pegajoso e a boa da malta que até tipo diz que depois põe assim a embalagem e fica colada à pele, a ideia é que a pele fique gripping, que fique a colar, fique pegajosa. Ele diz para esperar 30 segundos antes de aplicar a maquilhagem por cima, para ele se fixar e portanto vamos pôr um de cada lado e depois com a base, que neste caso não vai ser base que vamos usar, vamos usar o Elf Camo Hydrating CC Cream, mas que vai ser tipo base, porque estes CC Creams hoje em dia já têm tipo cobertura como se fosse uma base. Vemos qual dos lados ao fim do dia, eu agora estou a aplicar a minha maquilhagem e são 16 e 38, não vai ser um dia muito longo, mas ao fim do dia vemos qual é que durou mais, portanto bora lá. Deste lado vamos aplicar o Power Grip, que vem assim nesta embalagem, é bueda líquido, é muito mais líquido, não sei se vocês conseguem ver, é muito mais líquido do que o da Milk, o da Milk é tipo uma pasta, este é mesmo líquido líquido e tem pump que eu gosto muito, portanto bora lá, vou pôr deste lado e vou pôr mesmo com as minhas mãos, que é da maneira que eu gosto mais de aplicar este género de primers. Muito mais líquido do que o da Elf, embora depois quando se começa a aplicar ele até é bem boquijoso, mas enfim, é mais líquido. A sensação é refrescante, hidratante e não tem qualquer tipo de cor. O Hello Glow, tal como o da Charlotte e das outras marcas todas, tem assim um aplicador muito grande e eu vou, pá, eu vou diretamente, porque este género de produtos é mesmo parecido diretamente com o aplicador. Estou a um bocadinho pêssego rosado, a um bocadinho mais do que eu queria, mas bora lá, se isto também não tiver quase cobertura nenhuma, tipo em termos de cor, não se vai anotar muito. Também vou aplicar com as mãos, porque é anot. Epa! Isto tem muito mais cobertura do que todos os outros deste género que eu tenho. Pá, isto está-me a tapar, isto quase parece uma base, não é? Ou eu apliquei demais? Claro, eu apliquei demais, mas oh my god, isto tem um black coverage. All right, tem muito mais pigmento do que o que eu achava, muito mais. Como devem calcular, eu por mim já estava bem com esta cobertura, só que não posso ficar só com o primer, como se fosse uma base, porque embora ele cobriu qualquer coisinha e uniformizou um bocado a pele, ele uniformiza muito mais do que os outros do género que eu tenho, tipo o da Charlotte não cobre tanto, o da Primark que também é ótimo, não cobre tanto. Este aqui tem uma boa cobertura. Usar uma mãozinha leve, ele fica muito luminosa, espalha muito luminosa, espalha muito bem. Assim, cobra bastante. Eu não fico só com isto porque isto agora estou a boé metálica, mas, mas já, isto estou a boé rosa, se formos a ver. Mas isto tapa muito mais do que eu estava à espera. Ok, bem lá. Como perceberam como base, vamos utilizar este Elf Camo Hydrating CC Cream, que, pá, Elf é andar-se a ser especialista em copiar ou inspirar-se noutras marcas. Este aqui, pelo que eu percebi, é inspirado no CC Cream da It Cosmetics, que eu tenho e gosto muito. Mas este, supostamente, é inspirado na versão Hydrating. Eles têm o Classic CC Cream. Estes, e a It Cosmetics também, mas eles têm o Classic CC Cream. E eu decidi encomendar o Hydrating Camo CC Cream. Este diz que é cobertura total, portanto, eu não sabia que é isto que chamam o CC Cream, to be honest, porque deve ser por causa do SPF. Mas bem, este agora abre sempre uma base, porque ele diz cobertura total, longa duração, acabamento luminoso. Em termos de ingredientes-chave, temos ácido hialurónico e tremela mushroom, que é um cogumelo qualquer. Tem SPF 30. Diz para aplicar um ou dois pumps. Eu vou aplicar só um, porque eu estou com medo, porque ele diz cobertura total. Eu comprei o tom Light 205, foi o que me pareceu mais perto da minha pele e eu espero que seja, porque isto foi tudo comprado online. O packaging é muito bonito, tipo, besnaga com o pump. Na verdade, para mim, é o packaging idílico, portanto, estou muito satisfeita. Agora, vamos lá ver, porque não preciso de muito mais cobertura, sinceramente, muito menos full coverage. Mas vá, um pump, vem assim, ela é assim mais espessinha. Eu vou com um pincel aplicar nos dois lados do meu rosto. Devo dizer, eu tenho um pincel de Elf, de já há muitos anos, na altura em que eu comprei, eu comprei o Elfaba de Anos, já houve muitos produtos que foram descontinuados. Eu, na altura, comprei este, que era muito famoso na calenda. Este aqui, este Elf's Tipple Brush, que isto ainda existe, e era um best-seller na altura e eu nunca gostei disto para aplicar a base, porque achei sempre que ficava com muitas marcas de pincel na base. Portanto, não é a minha cena favorita. Quanto ao primer, já está a colar, como se consegue ver. Portanto, vá, bora lá. Eu acho que vou aplicar com um pincel normal, porque este pincel realmente não é dos meus favoritos. O Flawless Concealer Brush, eu amo, e é dos meus favoritos aos anos, mas o Stipple Brush, not my thing. Portanto, vou aplicar com um pincel com a boca e normal que eu tenho para aqui, que eu gosto muito. Ok, o tom, parece-me bem. E lá! Eu acho que nunca acertei tão bem num tom sem vir ao vivo. Poça, está mesmo perfecto. Claro que, comparativamente, este lado parece que está muito claro, mas é porque este lá discurso é uma imensa pele com o Hello Glow. O Hello Glow eu teria escolhido, neste momento, teria escolhido o tom 2 e não o 3. Mas bem, é raro humano, não é? Principalmente online. Agora, devo dizer, um pump só me vai dar para metade da cara. Ela, afinal, não estica assim tanto. E cobertura é alta, sim, mas não é tipo o escândalo. Não sei. Por algum motivo, aquilo assustou-me o ver o full coverage. Pode ir a full coverage, mas também fica na boa, uma média alta. Eu sinto que ela ficou média alta nesta metade do rosto. muito. E assentou-se super bem por cima do primer no primeiro, o Power Grip. Está luminosa, cobriu bem, espalhou-se muito, muito bem. Não ficou agarrada em lado nenhum. So far, so good. Mas sim, o pump só me deu, quer dizer, super-me aqui um bocadinho de base, mas não muito. Portanto, vou tirar mais um bocadinho e vou aplicar do outro lado. Mas sim, este tom é tipo perfecto. Perfect, perfect, perfect. Ok, temos a base aplicada dos dois lados. So far, so good. Adoro a base. E gosto muito como ficaram os dois lados. Sinto que este lado ficou um bocadinho mais escuro por causa do primer. E se calhar um bocadinho mais luminoso do que este. Acho que se percebe bem. Gosto muito dos dois. Este se calhar um bocadinho, esta combinação. Este e este se calhar são um bocadinho luminosos demais para mim, para o meu dia-a-dia. Se calhar prefiro esta combinação. Falta uma voz. Combinação aqui, prefiro. Mas estão os dois muito bonitos. E yeah, so far, so good. Mas acho que quando eu faço assim na rececha, vejo-se muito bem a diferença em termos de glow. Agora, vamos ao concealer. Eu já tenho aqui o concealer em casa, que é o Hydrating Kama Concealer. Eu gostei o Classic Kama Concealer, que é daqueles que têm imensa cobertura. Já falei aqui dela antes no canal. E depois tem a versão com alta cobertura, mas mais hidratante, que é a que eu tenho. Foi a minha querida Sarocas, Sara Costa, eu me miss you, que me mandou do UK, de Londres. O meu é o tom Light Peach e eu tenho a ideia que isto estava um bom tom para mim. Tem aqueles aplicadores grandes, como vos disse, têm muita cobertura e, portanto, eu, em vez de aplicar pouco, aplico ué. Isto é mais que o suficiente para esta zona toda, aliás, para qualquer coisa que vocês queiram. E eu vou com o mesmo pincel espalhar aqui por baixo dos olhos. Se querem um corretor que seja cremoso, hidratante, que acende super bem debaixo dos olhos, mas que tenha alta cobertura sem craquelar, este é top. E como é hidratante e tem uma fórmula assim mais luminosa, mais glow e deixa a zona de baixo dos olhos com um glow saudável muito bonito. Reflete bem a luz. Claro que depois de aplicar em pó, a coisa muda um bocadinho de figura, mas assim a priori sozinho, desbate-se muito bem e reflete bem a luz. Acho que se consegue ver bem aqui nesta zona, é que ele reflete muito bem a luz e deixa a zona ocular confortável e nada se seca. Break para o chá. Ok, antes de passarmos para o pó, eu também comprei o famosíssimo da mesma linha, Halo Glow, o famosíssimo Halo Glow Setting Powder, que toda a gente adora. Eu hoje nunca experimentei, estou muito curiosa para experimentar, mas antes disso vamos aplicar todos os produtos que temos em creme. Tenho aqui duas opções de blush em creme, eu devia ter encomendado, em vez de encomendar um segundo blush, visto que eu já tinha um blush da Elf a long, long time ago, eu devia ter encomendado um bronzer em creme, que foi algo que eu me esqueci de fazer, ou um iluminador em creme. Eles têm aqueles, eu devia ter encomendado mesmo, os de pesnaguinha, tipo o Charlotte Tilbury, tipo vários, vou por aqui, com aquela esponjinha no fim. Têm tanto os contornos assim, como têm os contornos, 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 na fórmula Putty, que é capaz de ser das minhas favoritas, eu tenho especificamente o Luminous Putty Blush nesta fórmula. Eles têm o famosíssimo primer, o Putty Primer, e devia ter comprado o Luminous Putty, não, o Putty Bronzer, só o Putty Bronzer. E esqueci, ou o Putty Bronzer ou os líquidos, eu devia ter comprado um bronzer sem dúvida para experimentar. Em vez disso comprei, vou-vos dizer, eu não precisava de outro blush de Elf obviamente para este vídeo, porque eu já sei que gosto muito deste, já usei várias vezes, dá para ver aqui, mas eu estava muito curiosa com este aqui, porque eu tenho visto muito no vídeo de malta do UK, tipo o Asov, Robert Welsh, já vi um boi de malto utilizar estes. Elf Camo Liquid Blush High Pigmented Liquid Blush. Isto é daqueles blush líquidos, fez-me lembrar mais uma vez, hoje em dia já dá de novo, não é? Mas é Elf. Elf, pronto, já vos disse que se tem inspirado muito noutras marcas, e isto é de lembrar daqueles blush líquidos da Rare Beauty, super pigmentados, super intensos, muito bonitos, que eu já espentei e adorei, não tenho nenhum. Epá, e eu ouvi tanta malta do UK falar tão bem destes blushes, que eu decidi e me mandaram para experimentar. Vamos ao blush, aliás, se calhar vou primeiro aplicar um bronzer em creme também, fórmula em creme, para ser mais fácil, e depois vamos experimentar este blush líquido, que supostamente só se pode aplicar um bocadinho de nada, porque isto é boi pigmentado, e este era o tom Bronze Bombshell. Eu tentei comprar um tom que fosse um bocadinho diferente dos que eu tenho, principalmente em tons líquidos. Epá, se não sei, eu gostei deste tom, era uma mistura de bronze, de castanho com tijolo, que são tons que no verão eu gosto muito. Agora, vem assim com este aplicador fofinho, e vou só pôr, tipo, um niquinho de nada, para vocês perceberem o que toda a gente diz, que eu acredito que eles devem ser extremamente pigmentados. Já, e são, estão a ver? É tipo, eu apliquei uma little drop, foi uma gotinha mais pequena de sempre. Estão a ver? Olhem que ele estica, tipo, literalmente para a minha mão inteira, meu Deus. Eu apliquei uma gota, you guys, uma gota, tenho a mão toda cheia de blush. A cor parece-me super bem, por acaso é o meu género mesmo de cor. Vou aplicar um bocadinho de bronzer, aleatório, de outra marca qualquer, e já vem-vos a experimentar este blush. Ok, agora bora lá então ao blush líquido. Eu vou aplicar uma gota mais uma vez, e vou pegar um pincel com muita cautela. Se calhar, olhem, é agora se calhar que eu vou finalmente dar uso a este pincel. Stipple Brush de Elf, será? Vamos descobrir. Vou se calhar espalhar um bocadinho na minha mão primeiro, porque ele é mesmo muito intenso. E agora sim, vou pegar com um bocadinho do Stipple Brush. Já tenho as cerdas, as branquinhas sujas. Bora lá. Vamos lá ver se isto não levanta, que é a base que eu tenho por baixo. Ai que cor bonita! Amo! Parece que estive um bocadinho de tempo ou mais no sol, parece que tostei, sabem? Que eu adoro. Eu adoro este look. Adoro o look, não adoro tostar ao sol, ok? Não confundam as coisas. Ai, adoro! Isto é mesmo género de blush que eu vou usar imenso no verão. Sobrou-me imenso, como devem calcular, e finalmente encontrei uma maneira boa de utilizar este Stipple Brush. Devo dizer, vocês têm que espalhar um bocadinho na mão primeiro, só depois ir aqui buscar. Não podem ir logo, tipo, pôr uma gota no rosto. Não façam isto. Isto é boda pigmentado. Eu não meteria uma gotinha disto no rosto, porque depois pode ser way too much. Mas se calhar se trabalharem isto nas cerdas e meterem assim, funciona muito bem. Estou muito satisfeita. Vamos então experimentar o Health Halo Glow Setting Powder, que eu comprei no tom Light Clear, que à partida não vai ter cobertura nenhuma. Ele diz que é como se fosse um filtro de beleza para o rosto. É um pó que fica sem pesar, muito fininho. Safira sintética e partículas que fazem um acabamento blur nas imperfeições e ajuda a alisar as linhas. Controla o brilho e cria um soft glow. A maquilhagem fica fresca e fixa durante o dia inteiro. Parece-me super bem. Isto é daquelas, daquelas embalagens que dá para fechar. É só rodar. Estou a tirar os plásticos daqui. É só rodar. Porquê que o meu parece que está cinzento? Será que eu comprei um esquisito? Será que o meu está estragado? Não está a parecer cinzento. Está a parecer um bocado cinzento. É tipo um esbranquiçado amarelado com o que é da cinzentado. É muito estranho. Eu vou-vos mostrar porque isto, tipo, não sei. Eu vou investigar online, mas esta cor, eu não sei se vocês assim vão conseguir ver. Esta cor está uma suéba, é da estranha. Mas bem, bora lá. Vou experimentar fixar o meu rosto todo com isto e debaixo dos olhos também, com aquele pincel que eu tenho andado boda viciada. Vamos começar debaixo dos olhos. Não devia ser o sítio onde eu deveria começar porque se correr mal debaixo dos olhos é onde fica mais escandaloso, mas é pá, bora lá. Não fiquei cinzenta, vocês sentem que eu fiquei cinzenta. Mas sinto que fiquei um bocado apagada. Bem, continuemos. Vou fixar o rosto todo. Estou mais luminosa sem dúvida ainda deste lado, por causa do yellow glow. Deste lado fiquei bastante mate. Não sinto que fiquei cinzenta, que era uma questão que eu tinha porque o pó tem uma cor um bocado estranha. Vou fazer no instante maquilhagem de olhos. Eu não recomendo nada de olhos porque tinha aqui uma das sombras ainda antigas. No packaging antigo de Elf, estas sombras continuam a existir hoje em dia. Eu vou pôr estes que chama-se Smudge Pots. Exato. Ele ainda se chama Smudge Pots. Acho que o packaging mudou um bocadinho, mas ainda continuam a ser os Smudge Pots. Este, especificamente este Tom Cruising Chic, é que eu não sei se ainda existe, que é assim um bronze. O meu está a boé usado, está a boé antigo e já está a começar a rachar. Mas estas sombras são ótimas. Sombras em creme que vocês metem e duram o dia inteiro. Portanto, eu vou aplicar esta em toda a pálpebra e depois vou aplicar uma máscara de pestanas aleatória que eu não encomendei a de Elf porque eu queria experimentar a nova que ainda não chegou ao Beauty Bay. By the way, eu compro sempre Elf como vocês já devem ter visto no início do vídeo, compro sempre no Beauty Bay. Embora também podem comprar Elf na ASUS, na ASUS. Mas pronto, em nenhum dos dois havia a máscara de pestanas nova. Elas tinham as antigas, mas eu queria muito experimentar a nova, então olhem. Dei a board mission na máscara de pestanas. Eu já tive uma de Elf há muitos anos atrás e não fiquei nada bem impressionada, portanto também não fiquei muito triste por não encomendar nenhuma. A cena boa destas sombras cremosas é tipo aquelas em caneta que eu tenho utilizado muito. Aquelas não mexem o dia todo e são muito, muito fáceis de aplicar. Estas aqui, ainda assim, dão um bocadinho mais de trabalho do que as em caneta. E para fazer, por exemplo, um eyeliner esfumado não dá. É mais tipo sombra para aplicar e toda a pálpebra preta a andar. Mas eu gosto muito, especificamente gosto muito deste tom também. Portanto, estão a ver? Vai dar rápido. Só aqui em dois minutos de conversa e ficou ele feito. Vou fazer o mesmo do outro lado, vou com a máscara de pestanas e por fim passamos para o nosso último produto, de lábios. Ok, temos o rosto terminado. Sim que falta um bocadinho de iluminador, mas bem, isto é culpa minha. Vamos experimentar finalmente os Glow Reviver Lip Oils. Também não sairão há muito tempo. Eu acho que saiu mais ou menos na mesma altura que os blush líquidos. E toda a gente está doido com isto. Isto saiu para aí há, sei lá, dois ou três meses. Isto é o óleo de lábios adictivo, portanto viciante, nutritivo e com a infusão de óleo de alperço. Supostamente é super hidratante e tem uma corzinha deixa os lábios confortáveis, brilhantes e com um bocadinho de cor. Eu encomendo especificamente esta cor Honey Talks porque eu tinha visto a Laura Lee dizer que esta cor era a favorita dela e que ela já estava tipo aí no segundo ou no terceiro frasco. Então pensei olhem, tipo, eu já sou uma pessoa que está sempre inclinada para os castanhos com a Laura Lee a dizer que era a melhor cor de sempre foi logo a que eu encomendei. Portanto, eu vou só ver em termos de pigmento. O aplicador é daqueles grandalhões. Eu acho que o pigmento vai ser suave exato, suavezinho, portanto não vai ter imensa cor. Portanto, eu vou apenas aplicar um bocadinho de lápis lábios tipo, quase da cor do meu lábio, antes e depois aplicamos o óleo. Ok, os lábios estão delineados, é quase a minha cor de lábios, é só para ter uma corzinha base, porque senão eu sinto que fico estranha. Hoje em dia já estou tão virtuada a ver-me com lápis de lábios que quando não o tenho, acho que é estranho. Ah, a cor é perfeita. É muito menos castanho do que parece. Oh my god, é tipo um nudo acastanhado perfeito. É lindo. Lindo. Uh, isto é mesmo... é tira a minha cor de lábios, mas melhor. Não se deixem enganar por isto, ser tão castanho porque é o nudo perfeito e tem em enserilho. Ai, eu estou a amar. E, na verdade, tem mais cobertura do que o que eu achei. Porque ele está-me a tapar bem o lábio em termos de cor. Eu falo, mas isto é o nudo perfeito. Oh my god. Deu é que escolhi esta cor. Isto tem um cheiro meio mentolado, acho feio. Pelo menos é o que me está a lembrar. Está-me a lembrar algo meio mentolado? Achei que ia ser mais frutado por causa do óleo de africado, mas não. É meio mentolado e é assim fresquinho. Amo a cor e agora vou à minha vida. São neste momento... Demorou boda tempo. São neste momento 17h15 e eu volto no final do dia. Obviamente não vai ser um daqueles dias muito longos, tipo de mais de 10h. Mas eu volto daqui a 6h ou 7h e mostro-vos como é que tudo durou ou não. Portanto, até já. Ok, voltei. Passaram-se... não se passaram assim tantas horas. Eu faço dias mais longos e wear tests maiores do que este, mas eu não estou a conseguir aguentar mais. Eu já estou com o boda só. Estou neste momento 22h30. Já estou com o meu pijama. Pronto para ir dormir. Eu vim só fazer o update final da maquilhagem mesmo antes de me desmaquilhar. Eu acho que está tudo bem intacto. Sinceramente, eu não me retoquei. Obviamente o batom, o óleo já saiu este óleo. Tipo, é boi, é fixe. Boi, é bonito. Muito cremosinho, muito hidratante. Adorei a textura. Sinto que tem... sentia que tinha um bálsamo nos lábios e não um óleo. Nem um gloss. Que é fixe. Em termos de pele. O blush continua aqui. Embora eu sinto que ele está mais visível deste lado do que deste. Não sei se concordam comigo. Acho que aqui tem assim aqui mas no resto já desvaneceu. Aqui ainda tem cá para trás. Portanto, acho que o blush se aguentou melhor no lado do Hydro Grip. Não, isto não é o Hydro Grip. É o Power Grip. Ok? O Hydro Grip é outra coisa. Em termos de brilho porque sabem que a minha pele é bastante oleosa eu sou em maquilharia. Portanto, isto está assim um bocadinho esquisito. Eu estou sem dúvida mais brilhante deste lado do lado do Hello Glow do que do lado do Power Grip. E acho que vocês conseguem ver. Deste lado tinha o Power Grip deste lado tinha o Hello Glow. Acho que na testa principalmente nota-se bem a diferença tipo, olhem lá o brilho. Aqui tem um bocadinho mas não tem tanto. E no queixo acho que também se nota. Até aqui acho que vou... Posto isto eu acho que temos tudo muito aprovado. Acho que sem dúvida estes dois funcionam muito melhor do que estes dois, sem dúvida. até porque fica um bocado mais escuro e tudo. O pó é ótimo. Isto é ótimo. Eu devo dizer a textura é qualquer coisa de espetacular e a cor também. Debaixo dos olhos com o corretor bem, passaram-se o quê? Seis horas? Mais ou menos? Mais ou menos. Não sei fazer quantas. Se calhar foram cinco? Seis? Não sei. Debaixo dos olhos pá, está um bocado crease e acima de tudo temos a sombra um bocadinho borrada, mas muito suave. Ainda está naquela fase de grunge. Mas em cima está fixe estão a ver. Mas o corretor está muito bem não está com crease não está seco, não nada pá, está ótimo. Sinceramente, tudo super aprovado eu adoro Elf. Eu já adoro Elf há muitos muitos anos e os novos produtos são cada vez melhores. Claro, temos aqui o fator muita inspiração noutras marcas, mas é pá os produtos efetivamente funcionam e são baratos e para mim estão mega aprovados todos. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente como sempre quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários qual foi o produto que vocês mais gostaram tem algum produto de Elf que acham que eu devo mesmo experimentar? Contem-me tudo em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueça de subscrever para lhe ir ao canal e até ao próximo vídeo.